Música Atravessar a cidade é uma coisa que eu faço cotidianamente, né? É necessário, até porque do lugar onde eu resido até o lugar onde eu trabalho é muito distante. E aí eu tenho que fazer todos os dias esse movimento. O Brasil, falando estruturalmente, ainda não tem oferecido as estruturas necessárias para a gente pensar em um movimento de inserção em massa mesmo de pessoas trans-travestis dentro do mercado de trabalho formal. O que cabe para nós são os trabalhos informais ou os subtrabalhos. E a partir disso, quando a gente não consegue esses trabalhos informais mais comuns, a gente infelizmente tende a cair na prostituição, no mercado sexual. Mas a gente sabe que sistematicamente para alguns grupos, no caso nosso, não é um trabalho que você, na maioria das vezes, escolhe, né? Você é empurrado e empurrada para esse lugar. Então, estar no mercado de trabalho formal é desafiador, porque não quer dizer que, estando no mercado formal de trabalho, tudo muda muito pelo contrário. E também é se pensar que esses lugares podem ser reformulados para que a gente seja acolhido e acolhida, entendendo que é um grande processo, não é só simplesmente pegar uma pessoa, ter e inserir dentro daquele espaço. Infelizmente, no Brasil, a média de vida de uma pessoa trans e travesti tem sido 35 anos. Ou seja, o Estatuto da Juventude coloca como pessoa jovem a pessoa de 15 a 29 anos. De 29 para 35, a gente não tem um espaço de tempo muito grande. Então, se pessoas trans no Brasil estão sendo mortas, assassinadas, tendo suas vidas ceifadas, aos 35 anos de idade, a gente tem morrido jovem. Pensar numa juventude trans no Brasil, sem encarar essa triste realidade, infelizmente, não traz para a gente nenhum tipo de subsídio para a gente começar a formular políticas públicas de qualidade. E o vestibular, eu faço? Não faço? Porque eu também tinha muito aquela questão da falta de confiança comigo mesma. Era difícil, porque eu achava que talvez esse universo universitário, esse universo acadêmico não fosse para mim. Porque às vezes, quando a gente entra, a gente percebe que permanecer é muito mais difícil do que entrar, é muito mais desafiador. E aí, entender esse processo de permanência como também um processo de construção política, porque ao tempo que eu fui concluindo o curso, a cada período novo, eu ia aprendendo coisas novas e ia me movimentando de forma mais estratégica, de forma mais certeira. Eu entendia que aquele processo era um processo muito importante para mim, para a minha construção, enquanto sujeito mesmo. E aí, foi só maravilhas. Eu costumo dizer que a universidade, de fato, me abriu muitas portas. E que eu posso dividir minha vida em dois momentos. Antes do serviço social e depois do serviço social. Porque para eu me compreender enquanto sujeito político de direitos, e entender que a partir dessa movimentação política é possível também lutar para que outros sujeitos se entendam politicamente e acessem os seus direitos, foi um longo processo. Mas no momento que eu entendi isso e vi que era possível, muita coisa mudou. Então, para mim, de fato, eu defendo, sem sombra de dúvidas, a educação pública no Brasil. Compreendo que a universidade pública é uma ponte de acesso. E o que para muitos é consequência de vida, né? Tipo, terminar o ensino médio, entrar numa faculdade pública, depois arrumar um bom emprego, depois, tipo, ter uma boa casa, comprar seu belo carro. Enfim, tudo isso é, para muita gente, é consequência de vida. É tipo, ah, eu vou viver e isso vai acontecer, porque isso tem que acontecer aí na vida. E aí, para a gente, não. A gente começa a colocar esse lugar num lugar de sonho mesmo. A gente não está aqui para adoecer. A vida já ocorre muito grande. E eu não quero nenhum atravesse de preta adoecida, muito pelo contrário. Quero todas boas, assim, ó. Mandar caipirinhazinha no quintal de casa no dia de domingo, porque é isso. Tchau. 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 E aí